Eu pedi desculpas e pedi uma licença para tirar um chiclete que está na minha boca. Está me incomodando muito esse chiclete. Então, aqui no cantinho aí. Pronto. Agora pode me lavar mesmo. Agora pode me lavar. Não, ele dizia que ele tinha uma obra que lhe levou um ano. Um tema por dia, não? Sim, sim. 366 músicas, inclusive para os bissextos também, né? Foi durante uma... durante... aqui eu escrevi em Fossai, escrevi em Córdoba, escrevi em vários lugares do mundo. A Lili vai contar uma história que ela me lembrou. Ela me lembrou a coincidência, e para nós outra coincidência, mas para Deus não é. Ela vai contar a coincidência que aconteceu. Exatamente há 11 anos atrás, nesses mesmos dias em que nós estamos na Argentina agora, o Hermeto estava fazendo show aqui pela Argentina. E nós vamos trocar, por exemplo, no dia 11, agora também em Buenos Aires. E nesse dia 11 de outubro de 1996, o Hermeto estava tocando em Buenos Aires. E ele fez a música do Calendário do Som, que é esse livro, né? Com 366 músicas, aqui na Argentina. Durante todos esses dias, há 11 anos atrás, exatamente. Em Fossai, aqui em Córdoba, tem música que coincidiu, Deus está viajando aqui com a Argentina. Em outros países, não. Agora, Hermeto Pascual, com toda a experiência que tem, o vou sacar da música, mas eu vou introduzir também a música, porque a música está vinculada ao amor. Sim. O amor faz parte, é uma coisa muito forte para quando é verdadeiro. É muito maravilhoso para a inspiração, para a saúde, para a vida, para a motivação. Quer dizer, depois que eu conheci a Aline, eu estava, eu tinha ficado vivo. Eu vivi com a minha esposa há 46 anos. Eu tenho seis filhos, 16, 13 netos e duas binetos. Só que eu vivi dois binetos, né? E eu vivi esse tempo todo. Não pensava mais em casamento, só viajar. Viajar para o mundo afora. Eu queria morar sempre no Brasil, mas viajar mais. E tinha sido convidado para fazer embosto nas universidades lá, na Bércule, para mim dar aula e tudo. E não tinha nada, não queria acertar nada, né? Eu queria só viajar pelo mundo. Aí foi quando justamente, eu acho que foi Deus que me juntou. Aí deu certo, o ponto é ótimo. Porque a Aline, além de ser uma moça muito linda, bonita, inteligente, não tem a cabeça de jovem demais, porque eu não aguentava, não ia ter muita paciência, a Aline tem uma cabeça de muito. E eu quero dizer para todas as pessoas... E o Emeto está na terceira adolescência, viu? É, na terceira adolescência. É porque eu não tenho 71, eu tenho 17. Ao contrário. É grande, ao contrário. Vai vindo da terceira adolescência. É uma alegria imensa, é uma alegria maravilhosa. E eu espero viver... Não quero viver mais de... Mas só 50 anos, tá bom, não preciso muito. Faz 50 anos a mais, tá bom, não preciso. 50 anos a mais, só mais.